Estamos aqui no terreno próxima à linha férrea da Ferrovia Centro Atlântico, na cidade de Peleopoldo, próxima à Rua Progresso. E olha ali, pessoal, o tanto de água que tem ali. Um pneu cheio, repleto de água. Deu para ver? Então, atenção moradores da Rua Progresso. Atenção Secretaria de Saúde Zoonoses de Peleopoldo. Dá um apoio aqui, por favor, uma atenção aqui na Rua Progresso, em frente ao número 85 e 95. Quem puder ajudar aqui.